Ontem, a Brafoot, a Associação de Árbitros do Futebol do Brasil, emitiu nas suas redes sociais uma nota repudiando as declarações do técnico do Inter, Roger Machado. O Roger, que chamou a arbitragem da partida entre Cruzeiro e Inter de nicho, estava muito revoltado com algumas atitudes tomadas pelo árbitro da partida. E a nota da Brafoot foi, ao meu ver, um tanto quanto raivosa. Tanto é que o Inter utilizou suas redes sociais para repudiar a nota de repúdio da Brafoot e defender o técnico Roger Machado. Mas calma, esse vídeo não é exatamente sobre isso. Eu não tenho que te explicar, não vou te explicar nada do que diz essas duas notas, porque certamente tu já viu. Mas eu quero falar um pouco sobre a Brafoot e mais diretamente com a Brafoot. Porque a nota, ao meu ver, foi totalmente descabida. E muito diferente de outras notas contra outros profissionais do futebol. Há, por exemplo, uma nota no perfil da Brafoot repudiando declarações do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Um Abel que é muito conhecido por criticar a arbitragem, por fazer críticas constantes contra a arbitragem do futebol brasileiro. E embora na ocasião eles terem feito esta nota de repúdio, foi muito mais controlada do que a nota contra o técnico Roger Machado. Só que tem mais. Eu entrei e olhei melhor o perfil da Brafoot e é basicamente um perfil virado em notas de repúdio. Notas contra treinadores, contra profissionais da imprensa, contra jogadores do futebol brasileiro, inclusive contra donos de times, como o caso do John Textor. Em várias delas, dizendo que irão tomar as medidas judiciais cabíveis. Inclusive falam isso na nota contra o técnico Roger Machado, repudiando o técnico Roger Machado. E isso me chamou muito a atenção. E agora vai um recado bem direto e reto, caso esse vídeo chegue neles. Se o perfil de vocês da Brafoot está tão cheio de notas de repúdio contra treinadores, jogadores, jornalistas, presidentes de clubes e donos de clubes, se está todo mundo reclamando da arbitragem brasileira, será que não tem realmente algo de muito errado acontecendo? Ou está todo mundo errado? Jornalista está errado, o jogador está errado, o presidente está errado, o treinador está errado, o dono de clube está errado e a Brafoot está certa. A arbitragem brasileira é um primor e está todo mundo vendo o cabelo em ovo. Será que realmente é isso? Será que se fosse investido melhor na preparação dos árbitros brasileiros e se o nível fosse mais alto, teria tanta nota de repúdio? Eu acredito que não. Porque os árbitros acabariam com as suas péssimas atuações não interferindo diretamente nas partidas. E, consequentemente, jogadores, treinadores, jornalistas, enfim, não teriam por que ver a público reclamar. Se está todo mundo reclamando de diferentes clubes, em diferentes posições, de diferentes cargos de arbitragem, talvez, só talvez, o problema seja a arbitragem, não sejam os profissionais. Então é muito fácil ficar enchendo rede social de notinha de repúdio, repudiando declarações de profissionais do futebol, do que realmente olhar para o próprio traseiro e pensar, opa, está todo mundo reclamando, tem alguma coisa errada aqui. Porque, assim, nas redes sociais da Brafoot, eles pregam muito respeito aos árbitros. E eu concordo com isso. São profissionais que têm que ser respeitados. Só que os árbitros também precisam respeitar o espetáculo do futebol. E hoje, o que nós vemos no futebol brasileiro, E aqui eu não estou falando do Inter, embora esse canal seja prioritariamente identificado com o Internacional, mas agora eu vou falar no geral. O que nós vemos hoje é uma arbitragem caótica e de péssimo nível no futebol brasileiro. E isso é praticamente em todas as partidas. Hoje nós vemos a arbitragem influenciando diretamente no resultado de diversas partidas, muitas vezes com erros. E a Brafoot, antes de pedir empatia, antes de dizer que os árbitros estão certos e que está todo mundo errado, tem que falar também com a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol adotou agora um novo protocolo, onde todas as segundas-feiras tem reuniões com os presidentes e representantes dos clubes justamente para falar da arbitragem. A CBF, que neste documento que enviou aos clubes, reconheceu que o nível das reclamações está subindo e que muitas delas são pertinentes. Isso quem está dizendo não é presidente de clube, não é treinador, não é jogador. É a entidade máxima do futebol brasileiro. Ou seja, a CBF já viu que o nível não está bom e está se reunindo com os clubes para discutir isso. A Brafoot vai seguir repatendo cada treinador, cada jogador, cada dirigente, ao invés de realmente fazer uma autoanálise. O nível da arbitragem brasileira hoje é horrível, é ridículo, é péssimo e tem feito muita gente se desencantar com o futebol. A gente pega um mercado bilionário como é o do futebol, onde clubes gastam milhões por ano em contratações, milhões por ano em salários, para muitas vezes serem prejudicados por uma arbitragem despreparada e ruim. E sim, o técnico Roger Machado falando desse jogo, ao meu ver, estava certo. A arbitragem foi horrível, foi patética. E de verdade, o meu sentimento, sim, foi um lixo. Teve pesos e medidas diferentes. Como eu trouxe ontem no vídeo aqui no canal, Quais foram os critérios utilizados pelo árbitro? O Cruzeiro cometeu 12 faltas e recebeu 2 cartões? O Inter cometeu 13 faltas e recebeu 8 cartões? Quais critérios foram utilizados? Porque é muito fácil, enquanto o árbitro não tiver tendo a mesma responsabilidade de jogadores e treinadores que após a partida tem que ir lá dar coletiva e ouvir questionamentos da imprensa, o árbitro também tem que ter isso. Também tem que ter essa responsabilidade. Ah, tomou decisão tal e tal, decisão A ou B? Bom, acaba o jogo, vai para os microfones e explica. É muito fácil, desculpa o palavreado, mas socar no rabo do treinador e do jogador em coletiva de imprensa? E o árbitro sai tranquilo. Faz o trabalho dele, vai ouvir uma crítica ou outra, mas vai para casa tranquilo, sem ter que dar explicação para ninguém. É muito bom repudiar, é muito bom ver em rede social fazer notinha, enquanto não tem que dar explicações. Então, abra fute, se coloquem no lugar de vocês. Ao invés de ficarem repudiando todo mundo, trabalhem para melhorar o nível técnico dos árbitros. Trabalhem para melhorar a qualidade dos árbitros. O árbitro é parte importante do espetáculo. E hoje a arbitragem brasileira é horrível. É fraquíssima. E não à toa, as reclamações têm subido cada vez mais, têm crescido cada vez mais. E não à toa, a CBF está tendo que tomar uma nova medida para tentar controlar isso. Se a arbitragem fosse boa, é natural, sempre vai ter um ou outro reclamando. Mas quando toda rodada tem dirigente, tem jogador e tem treinador reclamando, é porque tem algo errado. Então as coisas têm que mudar. É muito fácil utilizar da rede social para ameaçar as pessoas juridicamente, para dizer que vai tomar medidas judiciais capíveis e não trabalhar, não fazer nada para mudar a qualidade e para realmente mudar aquilo que está sendo reclamado. Então a Brafoot, aliás, responsáveis pela Brafoot, pensem, reflitam e se coloquem no lugar de vocês. O futebol é um esporte que envolve milhões de torcedores, milhões de paixões e milhões de reais e que muitas vezes é prejudicado diretamente por uma arbitragem despreparada, sem critérios e muitas vezes patética dentro de cão. As coisas precisam mudar. E fica aqui também uma sugestão minha aos clubes do futebol brasileiro. Eu sei que tem muita rivalidade, eu sei que é difícil ter a união, tentaram ter a união agora para criar um bloco único para realmente começar a organizar o Campeonato Brasileiro e tudo mais e não conseguiram, mas fica aqui a minha sugestão. Se unam, todos os clubes se unam. Pegam o representante máximo de cada um, o presidente de cada um, o dono de cada um, conversem. E façam também uma associação de clubes para questionar a arbitragem. Façam uma associação formal de clubes para cobrar melhorias na arbitragem. Também cabe aos clubes, já que a Brafoot é uma associação que representa todos os árbitros, que envolve todos os árbitros, está sempre rebatendo os clubes. Nada mais justo do que os clubes criarem uma associação separada da CBF própria para questionar também e para rebater a arbitragem. É simples. E aí, vão também querer ameaçar juridicamente isso? Acredito que não. Então, de verdade, eu acho que está na hora dos clubes se unirem e realmente cobrarem de maneira mais forte, todos juntos. Não a ou b quando for prejudicado por uma arbitragem ruim, mas todo mundo junto cobrar melhorias. A arbitragem brasileira precisa ser melhor profissionalizada. Não pode o espetáculo que envolve milhões de torcedores, muitas vezes torcedores, que tiram do dia a dia de casa o dinheiro para poder ir no estádio, ser prejudicado porque a arbitragem brasileira é ruim. No geral, é uma arbitragem fraca. E que sim, com decisões ruins, muitas vezes dentro de campo, acabam afetando diretamente o espetáculo. Isso vale tanto para o árbitro do campo, quanto também para o VAR. Então, toda hora dos clubes se unirem e também cobrarem de maneira mais forte e incisiva a melhoria da nossa arbitragem. E agora sim, antes da gente encerrar, um recado rápido para ti. Se tu gostou do conteúdo, ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. E tem mais. Tu tem a oportunidade de ajudar ainda mais esse trabalho a crescer e seguir em frente. É o Jornalismo Independente, onde eu falo o que eu penso por aqui diretamente contigo. Então, considera-se tornar membro do canal por diferentes valores, um valor pequenininho, que vai caber direitinho no teu bolso. tu ajuda muito para o crescimento do canal e ainda tem uma série de benefícios. Clica aqui embaixo em seja membro e vem conhecer mais. E também quero a tua opinião. O que tu acha disso tudo que eu falei no vídeo? O que tu acha da arbitragem brasileira? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!